Esse tipo de pergunta é uma pergunta que às vezes eu fico me fazendo sozinho, enquanto eu, porra, lavo louça, tomo banho, eu falo, caralho, irmão, o que o Atlético pode fazer, cara? Porque, assim, é importante a gente deixar claro que foram duas derrotas completamente inesperadas pra Ameliano e pra Danúbio, tá? Foram duas derrotas completamente fora do roteiro da temporada do Atlético. Era um momento ali pra gente dar uma respirada, pra gente ganhar dois jogos protocolares e pra gente seguir no Campeonato Brasileiro tentar ficar na parte de cima da tabela. Mas o que acabou acontecendo? O Atlético perde os dois jogos, o Atlético tem duas atuações abaixo e agora a gente vai ter mais dois jogos contra time vindo da Libertadores e, cara, todo o cenário de confiança, de moral, de autoestima que o time tinha conquistado ao assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, ele foi por água abaixo. Então, nesse momento, o Atlético é líder do Brasileirão, beleza com seis rodadas, mas é líder do Brasileirão, só que a impressão que dá é que tá tudo uma merda. E, cara, não tem como falar o contrário, tá tudo muito ruim. O time ganhou jogos importantes, o time teve atuações convincentes, mas, cara, o último mês... Depois do jogo contra o Palmeiras, eu nem lembro quando foi o jogo contra o Palmeiras, a gente parou dia 15 e foi ali por volta do dia 12. O jogo contra o Danube pra frente, cara, é tudo muito ruim. Assim, até essas especulações, cara, acho que são especulações que não somam, são especulações que não agradam em absolutamente nada o ambiente do Atlético. Então, pensar em reagir é muito importante. É difícil pensar em reagir quando você tem um ambiente complicado, é difícil você pensar em reagir quando você tá num momento da temporada muito difícil, mas pensar em reagir é muito importante. E é isso que eu tento trazer aqui com vocês, é isso que eu tento buscar aqui com vocês, de o que o Atlético precisa fazer daqui pra frente pra tentar reagir minimamente, tentar dar uma resposta já contra o Fortaleza e depois, próximo jogo, Fortaleza e Flamengo, né? Aí, pô, sequência das Copas, eu não sei nem quando vai ser. O Atlético tem mais de 10 dias de paralisação aí pela data FIFA, é importante a gente tá acompanhando o nosso Bento pela seleção brasileira, vai começar a afunilar a situação de mercado também que a gente pretende entregar pra vocês, que a gente pretende trazer pra vocês com mais clareza, mas acaba sendo um sentimento ali que... Acaba sendo um sentimento ali que a gente tá indo pra um lado um pouco... Cara, pode dar merda séria nesse momento da temporada. A temporada, ela pode se perder nesse momento se o Atlético não for muito atento, se o Atlético não for tentar estancar essa ferida o mais rápido possível, tentar estancar essa situação que o Atlético se colocou, né? É importante deixar isso muito claro. O Atlético tá nessa situação confusa, o Atlético tá nessa situação desagradável, porque ele se colocou ali. Ah, beleza, vamos pensar nas soluções. Eu acho que muito passa de postura, cara. A partir do momento que você tem uma postura diferente dos jogadores, cara, eu acho que você, de alguma maneira, traz a torcida mais pra perto, você tá mais perto de ganhar os jogos, você tá mais perto de jogar essa má fase pra longe. E, cara, não que a postura esteja sendo péssima, não que a postura esteja sendo... Ai, os jogadores de corpo mole. Mas, cara, no momento ruim não adianta o 80% ou 90%. No momento ruim você precisa do 110%, do 120%, do 130%, do 140%. O Atlético não vai tirar uma inovação tática foda e nem vai tirar um jovem da base absurda. Então, os jogadores que estão ali precisam começar, primeiro de tudo, correr mais, ter um pouquinho mais de... Assim, saber que o jogo vai ser... Ganho muito mais na raça do que na parte técnica, nesse primeiro momento. A partir do momento que as coisas se estabilizam, que o Atlético consegue se manter na parte de cima do Brasileirão, que o Atlético consegue passar do Ipiranga, que o Atlético chega nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, aí beleza, a gente volta a falar sobre a tentativa de um jogo esteticamente mais agradável, tecnicamente mais agradável. Mas, nesse momento, é competir, 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 competir mais um pouco, competir mais um pouco, e competir, competir, competir. A única palavra que o Atlético tem que ter como prioridade total nesse momento é essa, competição, comprometimento, competitividade, tudo isso, velho. Absolutamente tudo isso, porque é um sentimento ali que o Atlético está muito próximo de uma merda grande, mas o Atlético, de alguma forma, também está muito próximo de sair dessa situação. Entregar bons resultados no Campeonato Brasileiro, passar pelo Ipiranga e passar pelo Serro Portenho, não é o fim do mundo, se o time for competitivo. Se o time for competitivo. Segundo ponto, ser mais eficiente, bicho. Ser mais eficiente. Ah, ser mais eficiente, criar, é... Não é criar as chances, converter mais as chances. Parte do Maestrano em campo, parte do Diorio em campo, parte da saída do Pablo, muda. Mas acho que também tem ali dos jogadores terem um pouquinho mais de eficiência, um pouquinho mais de efetividade. Eu lembro muito de 2020, cara. 2020 foi um ano que a gente faz um primeiro turno ridículo, patético. E no segundo turno as coisas melhoram e a bola começa a entrar quase que no natural. Sabe? Então, eu acho que tem muito dessa questão de áurea, do sentimento dos jogadores ali. Mas, cara, é ser um pouco mais agressivo e tentar fazer essa bola entrar de qualquer maneira. Sabe? Tentar fazer essa bola entrar de chute de longe, de cruzamento, tentar ser menos previsível. Pô, contra o Ameliano, eu senti o Atlético muito previsível. Era a bola no coelho de coelho, cortando pra dentro e cruzando. Eu acho que isso evita que as chances claras apareçam. E olha que as chances claras apareceram. E, cara, continuar com o mínimo de postura ofensiva, continuar com o mínimo de ímpeto ofensivo. Eu acho que essa postura, é esse ímpeto que vai fazer a gente chegar ao gol e não ter segredo. Tem que continuar chegando ao gol. O grande ponto é esse. Tem que continuar chegando ao gol. Se o atacante que está ali não está dando conta que a gente crie situações de gol mais vezes, a gente tente fazer outros jogadores assumirem a posição, outros jogadores pesarem na área, mas a efetividade é um ponto certo. E, cara, eu não vou nem falar sobre confiança, porque eu acho que a confiança, nesse momento, ela só vai vir a partir do momento que as vitórias estiverem, que as vitórias estiverem como foco ali do Atlético no seguinte aspecto do time voltar a ganhar o jogo. A confiança só vai voltar nesse momento a partir do momento que o time ganhar o jogo. E, cara, é assim, é o elenco se fechar. Eu trouxe junto ao meu amigo Vinícius Furlan a informação que se falou muito sobre união nesse momento no Atlético. Eu acho que cada um lida de alguma forma, sabe? Nesse momento difícil não tem Ah, vai cobrar. Será que o elenco está precisando de cobrança? Será que o elenco está precisando de se unir? Cara, eu acho que é trabalhar, se unir, que os jogadores se olhem e tenham um pouquinho mais de autoconfiança mesmo. Seja confiar em si, no Carmova, confiar nos Apelli, os Apelli confiar no Coelho, o Coelho confiar no Eric, o Eric confiar no Fernandinho, o Fernandinho confiar no Esquivel. Sabe, é hora do elenco saber que ele é bom. A gente não precisa nesse momento da aprovação de fora. A gente precisa nesse momento do elenco se olhar e falar Putz, beleza, eu sou um bom time. Sabendo que é um bom time, as coisas ficam muito mais fáceis de acontecer ou menos difíceis de acontecer. Porque nesse momento não dá pra dizer que nada vem sendo fácil. Então, o sentimento ali é que os jogadores, cara, eles vão precisar se superar. Não vai ser fácil nos próximos dias não, longe disso, mas a gente só conta com esses caras. Então, assim, efetividade, confiança, capacidade competitiva, não tem muito mistério. Acho que uma alternância tática, como eu falei no vídeo anterior, jogar com três zagueiros pode surtir efeito, pode surtir efeito, mas também não vai ser a partir disso que as coisas elas vão mudar. Então, acaba sendo um sentimento ali que taticamente, tecnicamente, um jogador ou outro ou uma mudança de posição pode até ajudar mas nada fenomenal não. É, longe de ser fenomenal. Longe, 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 longe de ser fenomenal. Enfim, rapaziada, daqui a pouco tem jogo, espero vocês na live, mas ao mesmo tempo tô, tô nervoso. esse atletico precisa entregar pra ontem, pra ontem. Valeu, pessoal? Tamo junto é a nós. Tchau, tchau.